Barão, a gente tem um convidado aqui no estúdio agora, o Bruno Camarão, para trazer informações da partida e da arbitragem da última partida entre Corinthians e Grêmio, e o André Sanches questionando essa arbitragem. Tudo bem, Carla? Um abraço a você, ao Barão, a todos que nos acompanham. É isso, o presidente licenciado do Corinthians, ele não está mais no cargo, ele usou as redes sociais, está bem ativo, inclusive, nos últimos dias, para criticar a atuação do árbitro Caio Max Augusto Vieira no empate sem gols com o Grêmio ontem na Neoquímica Arena, jogo pelo Campeonato Brasileiro, uma série de publicações, uma atrás da outra, o dirigente Alvinegro disse que vai enviar um ofício à CBF para protestar contra o juiz em questão, e escreveu que ele não apitará mais partidas do time paulista. Essa decisão, porém, claro, ela não cabe ao clube paulista, a comissão de arbitragem da CBF que define a escala a cada compromisso oficial, o Andrés reclamou demais das expulsões do zagueiro Marlon, do Corinthians, ainda no primeiro tempo, e do meio atacante Otero no segundo tempo. Ou seja, o Corinthians ficou com dois homens a menos e, mesmo assim, conseguiu sustentar pelo menos a igualdade diante de um dos rivais mais fortes da atualidade, o Grêmio, a 12 jogos invicto. Teve também um cartão vermelho não dado ao Darlan, jogador do Grêmio, que isso também gerou bastante revolta da comissão técnica corintiana e, depois, do apito final do Andrés. O Corinthians está a dois pontos da zona de rebaixamento. volta a campo na quarta-feira diante do Curitiba pela sequência da competição e esse jogo, Carla, Barão e amigos, é tratado quase como uma Copa do Mundo para o Corinthians. É o jogo derradeiro. O Corinthians precisa tentar afundar ainda mais o rival que vive uma situação complicadíssima para tentar respirar mais profundamente nesta Série A do Campeonato Brasileiro. Ô, Camarão, mas o Andrés teve razão na reclamação? Eu acho que em partes apenas, Barão. A expulsão do Otero, para mim, foi justa. Foi um segundo cartão amarelo, a última dessa expulsão. Ele, inclusive, o Otero, foi às redes sociais pedir desculpa à torcida corintiana pela tomada de decisão equivocada. O primeiro cartão amarelo para o Otero também foi justo. A questão é que, no segundo cartão amarelo do Otero, ele tinha sofrido uma falta antes e, na sequência da jogada, ele, aí sim, acabou sendo expulso. Foi o segundo cartão amarelo, não foi para a revisão do VAR e, aí, a arbitragem manteve a marcação. No lance mais impressionante, que foi a falta do Marlon em cima do Matheus Henrique, jogador do Grêmio, o árbitro diretamente veio e aplicou cartão amarelo. Absolutamente correto, na minha opinião. Só que ele mudou a marcação dele próprio quando ele observou o efeito da jogada, ou melhor, a causa. Ele tem a causa e o efeito. A infração foi, para mim, moderada. Cartão amarelo era algo absolutamente justo. Quando ele observou o rasgo na perna do gremista, para mim, um acidente de trabalho, não vi maldade, força excessiva do zagueiro corintiano, ele mudou a cor do cartão. Sem dolo na sua avaliação. Sem dolo. Aí ele foi para o VAR, olhou no monitor e manteve o cartão vermelho dele. E o Corinthians ainda teve o risco de perder o cantilho, que já tinha cartão amarelo e, no finzinho da primeira etapa, quase tomou o segundo. Fato é, Barão, que o 0x0 foi muito mais interessante para o Corinthians do que para o Grêmio, que teve uma condição muito mais privilegiada. E o Corinthians, curiosamente, jogou melhor depois das expulsões. É, mas não foi um roubo, assim, né? Como a gente já viu algumas vezes no futebol, entendi. Então, o Andrés está reclamando à toa, dá para falar isso. E é mais do mesmo, né? Carla, Barão, né? A gente, ou geralmente os dirigentes, eles se incomodam quando é algo que lhes toca. Não tem uma preocupação com a melhora da condição da arbitragem como um todo. Esse cara não apita mais o meu jogo. Mas pode apitar dos outros 19 times que está tudo bem. Valeu, camarão.